Bom dia a todos. Para começar, gostaria de me apresentar. Eu sou Sandra Reyes e faço parte do staff do LACNIC. Nesta ocasião, eu vou conduzir o evento tanto para os participantes presenciais quanto virtuais. Vai ser uma grande honra acompanhá-los ao longo desta semana. Agora vou apresentar... Laura... Desculpa. Oscar Robles, diretor executivo do LACNIC. Laura Kaplan, gerente de desenvolvimento do LACNIC. Para, sim, continuar a aproveitar ao máximo todos os dias do evento. Para que apresentou a minha palavra. Bom dia a todos, aos que estão aqui, a quem está online. É uma grande honra voltarmos a nos encontrar com a nossa comunidade, com todos aqueles que querem ter essa interação conosco com o LACNIC. que eu vou lhes contar, assim, fazer uma introdução sobre o que é o LACNIC, por que fazemos toda essa festa, esses eventos de encontros, de informações e aprendizado. São vários slides. Antes, eu queria lhes contar um pouco o que é o LACNIC. Vou avançar nos slides para que possam visualizar que somos um dos cinco registros regionais de recursos numéricos, junto com a ARIM, para a América do Norte, o RIBENCC para a Europa, a PNIC para a Ásia Pacífica e a PNIC para a África. Nós somos os cinco registros regionais de recursos numéricos. O que estamos referindo quando falamos sobre recursos numéricos? IPv4, IPv6 e SNs. Isso é o que nos referimos. Os IPv4, IPv6 e os sistemas autônomos. Então, nossa função é muito específica, que é administrar um registro muito específico. E reconhecemos que nossa função não é apenas administrar um banco de dados para fazê-lo. Requecemos uma participação de nossa comunidade, para que nossa comunidade, de fato, se envolva em nossos processos. Montamos essa infraestrutura para manter essa aprendizagem, essa construção de laços, não apenas intelectuais e profissionais, mas também humanos. Por isso, é também tão importante que, quando conseguimos ter essa presencialidade, colocamos tanto esforço para poder voltar para a presencialidade. Eis aqui alguns dados do LACNIC. A LACNIC é uma organização de em torno de 12 mil organizações. Muitas dessas organizações são provedores de acesso à internet. Muitas delas são empresas que oferecem serviços muito diversos, não apenas de acesso também a universidades, repartições governamentais e também entidades jurídicas. Então, junto com os registros nacionais de endereços do México e do Brasil, temos em torno de 12 mil membros. Nós abrangemos 33 territórios na América Latina e o Caribe. É uma associação internacional sem fins lucrativos. Neste ano, estamos completando 20 anos. Esperamos poder celebrá-los juntos. Quais são os tópicos tratados nesta semana? Do que vamos falar nesta semana? Este é um espaço de encontros. Tem muitos elementos formais, protocolares, que temos que cuidar, mas, em grande medida, é um âmbito de encontro. Vocês vão perceber que temos aqui situações, momentos de aprendizado. O Fórum de Políticas, o Fórum Público de Políticas, é um âmbito de construção, não apenas onde definimos as regras para o funcionamento do LACNIC, mas também as regras de como deve ser administrado o serviço do LACNIC. Oferecemos também formação e apresentações ao longo de toda a semana. Hoje são tutoriais, workshops, sessão de orientação, de boas-vindas para os bolsistas. Hoje é o dia que vamos aquecer os motores para vermos como é que podemos aproveitar melhor estas sessões, interagir e estabelecer todos esses laços e como aprender. Nos encarregamos, não apenas de fazer isso, isto é, não fazemos isso sozinhos, mas junto com diversas organizações da região. Vocês poderão ver que hoje temos o LAC Peering Fórum, que é organizado pelo LAC-X, que é a Organização de Pontos de Troca de Tráfego na América Latina e o Caribe, que também é um de nossos colegas da Casa da Internet, onde estamos localizados em Montevidéu. Aí temos 10, 11 organizações interessadas no desenvolvimento adequado da internet na nossa região. Então, junto com essas organizações, como o LAC-X, o LAC-ESP, que é a Organização de ESPs para a América Latina e o Caribe, procuramos manter estes encontros, estes eventos, estabelecer sinergias, cooperações. Esperamos que vocês possam ter uma sessão muito produtiva. Não hesitem em chegar aos espaços onde estejam interessados para aprender, para networking, espaços sociais. Espero que seja uma semana muito produtiva para todos. A seguir, Laura vai lhes contar um pouco sobre alguns aspectos mais detalhados. A questão dos referentes de confiança, o código de ética que vocês devem respeitar, desculpem, o código de conduta. E aqui ofereço o microfone, então, à Laura. Bom dia, eu sou Laura Kaplan, gerente da área de desenvolvimento e cooperação. E, como referiu o Oscar, eu vou lhes contar algumas questões. Desculpe, não consigo avançar a apresentação. Desculpe. Tem alguns aspectos concretos sobre como vocês podem aproveitar ao máximo o evento. Temos um aplicativo que vocês podem fazer o download no modo celular e também no computador. Esse aplicativo vai possibilitar... Vocês têm várias funcionalidades, além da agenda, poder visualizar quais são os assistentes ao evento, o que compartilham, não apenas presencialmente, mas também os participantes remotos. Vão poder visualizar a lista completa dos participantes. Temos duas funcionalidades pensadas para melhorar as oportunidades de networking. A primeira é denominada mate. Tem uma certa vermelha. Vocês veem que o ícone é como um lente de aumento. E a segunda é one-to-one, que é para fazer reuniões, para poder fazer reuniões pessoais. No aplicativo, quando vocês fizerem o download, que é o Eventos Lagnik, e vão ver que é o Lagnik 37, vocês querem usar a one-to-one. O que vocês têm que fazer é configurar a disponibilidade para manter reuniões. e, nesse caso, vai aparecer o seu calendário e as pessoas vão poder marcar reuniões ou pedir reuniões com vocês em momentos que eles têm disponibilidade. E vocês poderão fazê-lo também com outras pessoas. Também vão ter um registro de todas as reuniões passadas para que, no final do evento, possam ter um registro de todas as pessoas com as quais conversaram. É importante para nossos participantes online que saibam que essas reuniões estão preparadas para ocorrer virtualmente. Isso tem uma funcionalidade de videochamada, onde podem falar com outras pessoas que estão participando do evento de forma virtual. Também temos uma funcionalidade, que é o MATE, que o que faz é que, quando eu entro e coloco o meu perfil, eu posso estabelecer quais são os tópicos sobre os quais eu estou interessado para falar com outras pessoas e que também eu posso oferecer informações. Eu sou uma pessoa que posso conversar sobre alguns assuntos ou oferecer algumas informações sobre esses assuntos. Então, quando a gente assinalar quem está nos procurando e nós procuramos outras pessoas, também sabemos, conforme a temática, com quem poderíamos fazer a nossa troca, nosso intercâmbio. E outra coisa importante é que a lista é organizada de duas formas. Não apenas como participantes, mas vocês podem visualizar com base nas empresas. Saindo da sala plenária, vamos ter o stand do LACNIC. No stand do LACNIC, nós criamos um espaço de consultas com atendimento personalizado com pessoas do staff do LACNIC, onde vamos ter horários específicos para tratar alguns assuntos específicos, mas também vocês podem espontaneamente se aproximar do stand e conversar com a pessoa que esteja ali nesse momento, que vai lhes dar assessoria sobre os diferentes tópicos que vocês estejam interessados. As questões específicas que temos preparadas são como implementar IPv6, configurar a RPKI, a questão de faturamento e membros, medição da internet, solicitação de recursos, IPv4 e transferências, participação, como pode ser o mentoramento para mulheres, o campus LACNIC, a plataforma de recursos online, o desenvolvimento de network e CCIRT. Está tudo aqui fora, na saída da sala plenária. Aqui eu gostaria de dedicar uns minutos adicionais para que vocês saibam que o LACNIC e a comunidade do LACNIC têm um código de conduta. Quando vocês fizeram o seu cadastro, devem ter visto que vocês têm que concordar, além de se inscrever, têm que concordar com o código de conduta da comunidade do LACNIC. E é importante que todos levemos isso em conta, porque isso faz com que todas as reuniões estão interessantes, estão alegres, estão produtivas. Ocorram também com o maior respeito entre os participantes. Portanto, é uma página bem curta. Convido vocês para acessá-la e lê-la, se não fizeram isso antes do cadastro. E, principalmente, que levem em conta que procuramos com o código de conduta, o que estabelece o código são condutas que esperamos de todos os participantes ligadas ao respeito, ao ouvir, à construção de consensos nas discussões, também as ações voltadas para o que é o melhor interesse da comunidade, e têm condutas inaceitáveis e que são comportamentos inadequados, assédio e discriminação. No caso de que alguma coisa venha a ocorrer no evento, e alguma pessoa precisar procurar apoio, aqui temos os referentes de confiança, que, embora não sejam as pessoas que participam diretamente em um processo de denúncia, que poderia surgir de uma situação específica, são pessoas que estão aqui no evento e que fazem parte, algumas do staff e outras da comunidade do LACNIC, que têm uma função de apoio. Isto é, se se apresentar uma situação complicada, que vocês precisem conversar com o referente de confiança para analisar, ou para que o referente possa dar uma assessoria, para ver qual é o processo de denúncia, eles estão aqui. Vou falar os nomes, aqui estão as fotos e vou explicar-lhes como identificá-los. Adriana Ribeiro, Ernesto Marro e Kevin Swift do staff do LACNIC, Solis McLarson e Ricardo Patara como parte da comunidade, e Paula Manzic, e talvez vocês viram no registro. Eles vão ter no crachá, desculpa que eu pulei Lia Solis, eles vão ter no crachá um nome que diz referente de confiança, e suas fotos estão no site, caso vocês queiram lembrar da cara deles. Tem uma questão logística, estamos no centro de convenções, todos estamos hospedados no mesmo hotel, nós nos deslocamos juntos para o centro de convenções todos os dias, tem vans e ônibus que estão aguardando na porta do hotel, e também no centro de convenções para deslocar-se, ida e volta. Na página do evento tem os horários dos ônibus, eles de manhã estarão disponíveis a cada 15 minutos para vir para o centro de convenções, e a mesma coisa no final do dia. E depois vai ter ao longo do dia também essa possibilidade, mas mais afastados. O almoço vai ser aqui, que tem essa espécie de praça em expansão, que tem mesas com guardações, o coquetel de boas-vindas é hoje, também aqui no centro de convenções, no final do dia de trabalho. O coquetel de boas-vindas e o evento social são dois espaços muito importantes para nos conhecermos, conversar num ambiente mais descontraído. Então, convido vocês todos a ficarem aqui para o coquetel de boas-vindas, para conhecer os colegas, a diretoria do LACNIC, o staff, membros das demais organizações. O coquetel de boas-vindas é hoje, às seis da tarde, no mesmo local do almoço, nessa praça em expansão, ou plaçoleta de expansão em espanhol. Temos uma área de networking no segundo andar. É uma sala aberta o dia todo para quem quiser manter reuniões ou ir a trabalhar em grupo, trabalhar com seu computador, pode acessá-lo. E, finalmente, o evento social é na quarta-feira, dia 4, às 19h45. Os ônibus saem do hotel, então temos que sair daqui do centro de convenções para o hotel. E, de lá do hotel, vamos para o local Mulato Cabaré, que é uma festa para todo mundo se descontrair e curtir da companhia. É isso tudo? Então, fico aqui o momento, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, também para verificar se no chat do Zoom tem alguma consulta. Bom, se agora, neste momento, vocês não têm nenhuma pergunta, vocês podem chegar perto do estande do LACNIC, ali estaremos à disposição para responder suas dúvidas, também na parte do registro. Ou procurem-nos com os crachás, que vocês vão visualizar que é a staff e poderão perguntar qualquer coisa que precisem. Muito obrigada, bem-vindos mais uma vez e que curtam muito esta semana. Muito obrigada, Laura. Alô? Agora sim. Obrigada, Laura. Obrigada, Oscar. Quero lhes dar novamente as boas-vindas para quem está apenas entrando na sessão. Agradecemos a todos por participarem e quiserem fazerem parte deste evento. Eu queria acrescentar aos comentários de Laura que, além da sala presencial e networking aqui no Centro de Convenções e o app de networking do LACNIC, temos também mais canais de networking para que possam aproveitar ao longo do evento. Vamos começar hoje com dois tutoriais. O primeiro tutorial com o assunto para uma interconexão e peering mais seguro. Esse tutorial vai ocupar todo o dia de hoje até às 18 horas, hora local, 23 horas UTC para quem está nos acompanhando de forma remota. em paralelo, temos outro tutorial com a operação de redes e data centers baseados em IPv6 também hoje. E esse tutorial está ocorrendo na sala Melendez 111. É importante também referir que ambos os tutoriais vão ser gravados e publicados na web do evento e vão poder aproveitar ao máximo ambos os tutoriais. Queria referir que o tutorial que ocorrerá nesta sala vamos ter interpretação simultânea em três idiomas espanhol, inglês e português. Para quem está via Zoom vão poder acessar esta ferramenta por meio da barra da mesma plataforma e aqui na sala levem em conta que vocês têm as equipes de tradução simultânea. Os equipamentos. Vamos passar para o tutorial para uma interconexão e peering mais seguros. Neste tutorial vão ser analisados os fundamentos, as possibilidades de negócios, peering e outras oportunidades mais. Então, vamos também apresentar os instrutores que vão apresentar a forma de participação presencial ou virtual. Eu convido aqui para subir para o cenário Guilhermo Sicileu, que é líder de pesquisa e desenvolvimento de infraestrutura do LACNIC. Érica Vega, gerente de engenharia em Network Santago Ágil, eletrônico especializado em áreas científicas e acadêmicas. Máximo Candela, engenheiro sínior em software para a direção IP global de NTT. Silvia Chaves, coordenadora de redes da Cooperação Universitária para o Desenvolvimento da Internet do México e Nicolás Antoniello, gerente regional de participação técnica da ICANN, que hoje nos acompanha de forma remota. Dou as boas-vindas aos instrutores e sem mais preâmbulos, ofereço a palavra a Guilhermo, que vai começar com o tutorial. Conseguem me ouvir? Bom dia a todos. Vamos começar com o tutorial de PIRIN. Quero lhes referir como é que está organizado esse tutorial no dia completo. aqui temos Silvia, Santiago, Érica e eu. E temos também Máximo Candela e remoto no Zoom está Nicolás Antoniello, que não conseguiu participar presencialmente. O intuito deste tutorial é começar com uma apresentação teórica sobre questões de interconexão, PIRIN e como melhorar a segurança no roteamento. Depois da pausa, Máximo Candela, que também faz parte deste tutorial, vai apresentar uma forma mais prática de monitorar RPKI, anúncios BGP. E ele vai falar em inglês, mas além da tradução simultânea, ele entende as perguntas e eu estarei aqui do lado com ele caso precise de algum apoio. Isso é no período da manhã e no período da tarde, vamos ter um laboratório uma prática disto que estamos analisando, especialmente a implementação de validação de RPKI e de como filtrar anúncios usando RPKI. O laboratório vai ser usando routers remotos. De manhã, vamos tentar lhes explicar como é o processo de conexão, como é a topologia dos laboratórios que vocês vão usar e com isso vamos poder fazer a prática. Quem quiser vai poder acompanhar e depois vamos explicar. Vou fazer a conexão do Zoom para transmitir a apresentação. Silvia e Santiago vão estar aqui no período da tarde. Então, neste momento, a gente os dispensou para que não precisem ficar sentados aqui amanhã toda. Todo o período da manhã. não, não, não. Amém. Por gentileza, podem aproveitar a apresentação. Não sei se vocês podem, por gentileza, projetar a apresentação. Bom, enquanto isso acontece, vou começando sobre o que queremos obter neste tutorial. Eu vou referir agora como está evoluindo a questão de interconexão na internet, o que são os inícios e como isso, de certa forma, tem evoluído para uma descentralização e uma distribuição dos conteúdos para o que é o edge da rede, isto é, as bordas da rede. Portanto, é importante levar isso em conta, porque é aí quando começam a fazer sentido, muitas dessas questões que vamos levar em consideração agora. Por exemplo, a questão da distribuição de conteúdos com redes de conteúdos como as CDNs e a interconexão local nos pontos de troca de tráfego. Então, isso está ocorrendo, especialmente na nossa região, tem aumentado muito a distribuição de conteúdo para o resto da rede, para as bordas da rede. Isso é o que hoje possibilita que os pontos de troca de tráfego cresçam e os conteúdos possam ser acessados mais localmente. Então, o que eu falava, agora sim, temos a apresentação, mas não consegue avançar. Estamos com algumas dificuldades técnicas, desculpem. Meu zoom caiu. Um, meu zoom caiu. Vamos ver agora. Então, voltando para o que eu estava falando. Tradicionalmente, como é que o tráfego na internet é encaminhado? Qual é a forma mais tradicional? O que geralmente temos são sistemas autônomos interconectados. Isso é a internet, um conjunto de sistemas autônomos que fazem a interconexão entre eles. E temos os provedores de conteúdos, onde tem a maior quantidade de conteúdos, podem ser diferentes, provedores. Não são apenas provedores comerciais, são sites com conteúdos. E tem sites que têm usuários também, ISPs de acesso, que estão conectados às iBall Networks, que é onde estão principalmente os usuários. Essa é uma divisão que se faz visual. Tem ISPs, onde principalmente fazem a conexão aos usuários, e tem organizações que oferecem os conteúdos. Cada uma delas vai ter um provedor de tráfego, um provedor superior, que dá trânsito à internet, tanto de conteúdos como ISPs, e depois se conectam entre eles os sistemas autônomos. Essa é a forma mais tradicional. Então, o que acontece quando o tráfego começa a crescer? Se o conteúdo desse provedor começa a aumentar, então esse provedor vai ter que ampliar os seus links, os links de tráfego, para poder chegar e que não exista saturação. Então, o tráfego aumenta. Ao mesmo tempo, com maior consumo, os provedores que têm os usuários por trás, eles também precisam ampliar seus links com os provedores de tráfego. Por sua vez, os provedores de tráfego terão que ampliar suas conexões à internet. E vocês podem ver que, na medida em que aumenta o tráfego, cada um tem que aumentar o número de links de tráfego. Esse era o modelo mais tradicional. Mas, então, qual é uma alternativa que começou a ocorrer? Os provedores de conteúdos maiores perceberam que era mais eficiente que aumentar todas essas redes de trânsito para chegar diretamente onde estão os usuários. Então, em vez de fazer todas essas conexões, todo esse trajeto, o que procuraram é fazer uma conexão mais direta para as redes onde estão os ISPs. Dessa forma, foi que começou a questão da distribuição de conteúdos para as bordas da rede. Isso tem muitas vantagens, porque, para os conteúdos, para os usuários, está mais próximo... O conteúdo fica mais próximo dos usuários, com menor delay, tem maior largura de banda, e também, para a experiência do usuário, é bem melhor. Os provedores de conteúdo é o que procuram, procuram estar mais perto do usuário final, e também reduzem seus custos, porque, provavelmente, quando tem que ampliar, eles ampliam esse link, e não tem tudo isso no meio. Esta é a alternativa, e é para onde vai a internet hoje em dia. É muito comum que vocês ouçam falar sobre Snackworks, ou da distribuição do conteúdo para a borda. Como fazemos essa interconexão? Como são feitas essas interconexões? Vou passar a palavra à Érica, para que comente sobre isso. Bom dia a todos, espero que estejam muito bem. Vamos falar um pouco sobre as diferentes modalidades de interconexão que nós temos. A primeira, que é a mais usada, que é essa interconexão direta, quando fisicamente fazemos a interconexão, ou seja, um peering, com outro sistema autônomo, com o qual queremos, ou temos que trocar algum tipo de tráfego gerado da nossa rede, a partir da nossa rede. Aqui vemos a topologia, veremos os sistemas autônomos diferentes, o SPA e o SPB. Através de uma interconexão física, nós vamos fazer toda essa transferência transferência de dados e de informações. O problema, que tem esta interconexão direta, é que pode ser complexa demais. Sempre temos que situar esses pontos físicos, que queremos ter, para estabelecer essa conexão. Então, com os diferentes provedores, que queiramos estabelecê-la, vamos ter que encontrar a maneira de chegar ao ponto físico, ao nodo mais próximo, para estabelecer a interconexão. Vendo nesta topologia, vamos ter muitos links com cada um dos sistemas autônomos que possamos ter ali. Eu acho que eu fiquei sem conexão com o zoom. Na tela, eu só me vejo, só apareço eu. Obrigada. Isso, então, é o que nós queremos mostrar. em relação à interconexão direta. Outro modelo que temos sobre a interconexão é o modelo de interconexão pública. Neste modelo, aqui, quando vocês puderem ver, a ideia é que, entre uma comunidade que queira, por exemplo, transportar tráfego diferente, fazer acordos com outros, vamos ter acordos específicos com vários provedores de internet, vários sistemas autônomos e redes diferentes gerando tráfego como um ponto de interconexão. E poderíamos dar exemplos. Por exemplo, não são só esses pontos de troca de tráfego, o IXP, que existem e que cada vez nos permitem entender a importância de que existam esses pontos de troca de tráfego, mas também a interconexão pública que pode ser feita com provedores de conteúdo como Microsoft, Google, Facebook, onde já sabemos que, bom, eles nos indicam um banco de dados onde estão hospedados seus pontos, seus nós para trocar informação e lá vamos chegar nós para poder estabelecer essa conexão e não só ter acesso a esse serviço específico, mas a todo o tráfego que está sendo gerado pela interconexão, nesse esquema de interconexão pública. Esperamos um pouquinho porque eu gostaria que vocês consigam ver o slide do esquema de interconexão pública para começar a falar um pouco sobre o que são as CDNs. Enquanto o slide não aparece, vendo um pouco todo esse crescimento de tráfego que tivemos nos últimos anos e toda a mudança acelerada do crescimento do tráfego e os volumes de informações que tivemos começam então a nascer essas estruturas, essas redes de engenharia que são as redes de distribuição de conteúdo na Content Delivery Network que são as CDNs. O que elas procuram fazer é aproximar o conteúdo do usuário para aumentar a qualidade do serviço, ou seja, minimizar latências que é o tempo que leva para que a informação saia do servidor ou do ponto onde está hospedada até o usuário final. Nessas CDNs veremos que temos uma infraestrutura distribuída de entrega de conteúdo que especificamente o que procura é entregar o conteúdo ou aproximá-lo mais do usuário final. Com o crescimento de todas essas novas infraestruturas das CDNs, também vai ficando necessário, vai passando a ser necessário fazer acordos diferentes para ter conteúdo e distribuir conteúdo através dessas CDNs. Alguns exemplos de CDNs, das CDNs mais conhecidas ou mais tradicionais, podemos ver a Kamai, Cloudflare, Level 3, porque não mostra o slide. Perdemos a conexão, só um instantinho. Porque eu continuo falando, vocês não podem ver a apresentação, não fica bem, espero, eu quero mostrar mais aqui a parte gráfica. Obrigada. Parece que a rede caiu. 2.4 Caiu. Vamos nos conectando de novo. sempre temos problemas, sempre há problemas técnicos. Obrigada. Vamos esperar um pouco, porque temos alguns participantes remotos que não podem nos acompanhar sem a rede. Obrigada. 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 Como eu estava explicando o Guilherme, agora nesta primeira parte, a ideia é ver toda a teoria. Vamos passar por todos os assuntos que vamos ver neste tutorial. depois vamos fazer um break e também teremos dois concursos. Quando terminarmos a parte da teoria, faremos um Kahoot com prêmios e depois na parte da tarde, na prática, quando isso é só depois do almoço, vamos terminar com outro desses jogos e alguns prêmios também. se não vamos ter que pedir um quadro negro ou branco e vamos explicar aqui manualmente. Obrigado. 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 Agora sim, volvemos. Voltamos outra vez. Nós estávamos falando sobre as CDNs e eu estava dando alguns exemplos de CDNs tradicionais, das que mais conhecemos aqui. Bom, podemos assim entender a diferença entre as CDNs e os provedores de conteúdo. Também temos algumas empresas, de fato, o Google é uma empresa que gerou a sua própria rede de distribuição de conteúdo, de servidores em caixa e fornece também seu próprio conteúdo. Nas CDNs tradicionais, temos essas que temos aqui, uma das mais conhecidas como a Kami, Cloudflare, Level 3 e provedores de conteúdo, os mais usados, Netflix, Google e Facebook. Para ver a realidade do tráfego da internet atualmente e o porquê do crescimento e da implementação de forma mais massiva dessas redes de distribuição de conteúdo. Algo que é completamente certo é que 1TB hoje já não é o que era 1TB antes. Nós nos transformamos em usuários mais pesados e cada um dos usuários da internet gera cada vez e solicita cada vez mais largura de banda para poder acessar os diferentes recursos ou conteúdos que quer ver. Então, o uso global da largura de banda aumentou 34% de 2019 a 2020 e 29% mais em 2021. Muito... Ou seja, nós muitos vimos na mudança... Ou seja, a mudança... Essa mudança vimos muito na pandemia. Toda a quantidade de conteúdo e tráfego gerado aumentando muito, por exemplo, na questão do streaming de vídeo. Vimos, de fato, essas diferentes categorias que vemos, que mostramos nessas categorias, que o vídeo é a categoria que mais representa em termos de porcentagem de tráfego em nível global. Representa cerca de 53,72% em um estudo feito no nível do tráfego para princípio do ano de 2022. Depois, também temos a questão das redes sociais, também sabendo que por meio dessas redes, primeiro, bom, viraram uma ferramenta de trabalho, onde já podemos encaminhar vídeos, áudios e, logicamente, o uso das diferentes ferramentas que temos nessas plataformas sociais. Ao mesmo tempo, também houve um aumento muito do tráfego gerado por elas. Então, estamos vendo... Vamos ver como a parte dos jogos, ou gaming, também vai subindo de nível cada vez mais por todas essas questões de simulações e jogos através dessas plataformas que atualmente já são denominadas OTT. São plataformas que distribuem informações e conteúdo, mas não pelo meio conhecido antes, que era a televisão, onde nós podíamos acessar um vídeo, por exemplo, assistir um vídeo, mas agora fazendo uso dos recursos da internet. Podemos, então, ver que quanto mais largura de banda nós forneçamos aos nossos clientes ou usuários finais, mais eles vão consumir cada vez a mais conteúdo. Todo esse conteúdo gerado em nível de vídeo vai aumentando muito mais a quantidade de megabytes usados para a transmissão desse tipo de informações. vai aumentando a quantidade de usuários na internet ano a ano, continua aumentando e graças a toda a questão da pandemia, isso houve uma aceleração muito grande nos últimos dois anos. O conteúdo de streaming continua aumentando e vemos estes representantes e entidades que fornecem conteúdo, vídeo, temos YouTube em primeiro lugar, esses são os top 10, os 10 principais das diferentes plataformas que geram diferentes espaços de conteúdo. Aqui não estamos mostrando só plataformas OTT, essas plataformas OTT são as que geram o conteúdo e também toda a questão de streaming, enviam esse serviço por e-mail e nível de qualidade. Vemos uma mudança enorme, porque quando começamos com toda essa questão de streaming de vídeo, era um vídeo com uma qualidade padrão e agora temos vídeos que já são de alta definição, qualidade de 4K, 8K, 16K, cada vez vai fazer mais, vai usar mais largura de banda, que vamos precisar para transferir esse tipo de dados. Bom, sendo conscientes da realidade que nós temos agora, com a quantidade de tráfego que está sendo gerada de todos esses provedores de conteúdo e solicitados pelos usuários finais, isso nos começa a mostrar que temos que reconhecer que todos esses modelos de tráfego precisam de acordo com diferentes provedores e muito trabalho para que nós, sendo provedores de serviços de internet, por exemplo, com muitos clientes, possamos melhorar cada vez mais a experiência do usuário final. Quero falar rapidamente sobre os modelos de entrega de conteúdo nas CDNs. Temos o modelo pool e o modelo push, modelo push. Esses geradores de conteúdo enviam o tráfego a alguns servidores em caixa para aproximá-los do usuário um pouco mais. Então, o conteúdo hospedado nesses servidores em caixa é selecionado por uma série de algoritmos para saber também qual é o conteúdo mais visto e que deveria estar mais perto dos usuários finais. E depois, quando um cliente final quer acessar o conteúdo, também vai poder acessar e ter mais perto, tê-lo mais perto. Isso é uma boa experiência e uma boa qualidade de serviço, porque a latência também diminuiu. No modelo pool, já vemos a diferença, ou seja, só vai ser encaminhado quando o usuário pedir o serviço. Nesse modelo pool, esses distribuidores de conteúdo fazem o seguinte, o usuário solicita o conteúdo, ele é encaminhado do servidor de origem, onde está hospedado o servidor, é enviado quando é solicitado pelo cliente ou usuário final, e depois é guardado neste servidor, onde foi enviado, e nos caixas secundários também, para que outros usuários que queiram ver o conteúdo não precisem ir até o servidor de origem, onde está toda a informação, mas possam encontrá-lo um pouco mais perto, à medida que forem solicitando essa informação. Vamos ver agora as definições básicas que Guilherme vai explicar para ir em frente com o conteúdo sobre segurança. Vamos falar um pouco sobre algumas definições básicas, conceitos que usaremos muito ao longo do tutorial, e é bom que vocês conheçam. Vamos falar de trânsito. Quando falamos da transmissão de tráfego por uma rede, através de uma rede, esse conceito está muito ligado a um custo. Este trânsito pode ser para diferentes lugares. Normalmente, falamos links de trânsito para a internet, ou seja, quando falamos de links de trânsito, falamos de um provedor que nos dá acesso à internet, e que, obviamente, temos que pagar determinada quantia por esse serviço. Por outro lado, temos o peering, que é outro conceito, que é bem diferente, porque no peering há uma troca de informações e roteamento, informações de roteamento e de troca de tráfego. Quando falamos de informações de roteamento, estou me referindo a BGP e de tráfego entre duas organizações que combinam, que chegam a um acordo para se conectar, se interconectar e trocar o tráfego, mas não dar trânsito à internet por nenhuma delas, simplesmente usando dois sistemas autônomos. É muito comum quando dois provedores grandes têm muito tráfego entre eles e decidem estabelecer uma relação de peering. Assim, em vez de estar usando o que víamos no início, de usar os links de trânsito para a internet, estabelecem um link entre eles, e assim podem baixar o tráfego dos links de trânsito e ter aquele tráfego que antes chegava a uma saturação, agora tem de forma direta. É importante saber que o peering é entre as organizações que fazem a conexão e que podem dar acesso a outros sistemas autônomos que estejam conectados ao mesmo tempo, mas não deveriam transferir tráfego de provedores superiores e assim por diante. A gente vai entrar nesse assunto em maior detalhe. O conceito básico é uma coisa é tráfego, outra coisa é peering. Depois vamos falar muitas vezes sobre a default free zone, que são os sistemas autônomos que não precisam de uma rota padrão para atingir qualquer destino na internet, que são os provedores de nível 1, de tier 1, que são os que têm tabelas completas de BGP. Outro conceito importante é mostrar, distinguir o que é tráfego e transporte. E isso é bem conceitual. O tráfego é, em geral, um serviço em camada 3, na camada IP, que pode ser por meio de BGP ou não. O provedor pode nos dar um serviço que não requer levantar BGP. Quando vocês contratam um link de sua organização para a internet, o que vocês contratam é um link de tráfego IP. E o custo é com base em megabits ou gigabits, mas é o custo por megabits por segundo. Isso serve quando temos um link para... que possibilita usar a internet, então podemos encaminhar tráfego para muitos locais, muitos sites, e receber também. O tráfego depende de quem oferece o serviço como provedor superior ou upstream provider. No caso, o transporte ocorre em uma outra camada, na camada 2, mas na de... mais física. Então, aqui temos, por exemplo, coisas como Metro Ethernet, SDH, o que mais se usa atualmente é Metro Ethernet para links de camada 2. O custo é fixo por capacidade. A gente não paga pelo uso de megabits, a gente contrata uma capacidade física de 1 giga, 10 gigas, para interconexão entre dois sites. E, nesse caso, o que vai acontecer é que podemos usar a largura de banda o máximo possível. Vamos querer usar o máximo da largura de banda porque estamos pagando o custo fixo. Vamos dizer, se contratamos um link de 10 gigas e eu uso só 100 megas, estou subi usando o que estou pagando, porque estou pagando por 10 gigas. Então, vamos querer usar ao máximo esse link e vai ser justificado quando o tráfego ultrapassar um determinado nível que justifique a contratação desse link de transporte. Esse tráfego vai ser limitado, se limita às organizações que estabelecem o transporte de ponta a ponta. Não é como o caso anterior, o tráfego que fazia conexão à internet para todas as direções. Isso aqui é apenas entre organizações. Vamos passar para a próxima. O próximo slide, desculpa. Os pontos de troca de tráfego, como assinou a Erika mais cedo, as conexões diretas, os peerings. Quando queremos fazer a interconexão com muitas organizações, isso não é... Assim, deveríamos estabelecer que se o transporte é entre duas organizações, e temos que fazê-lo com dez. Então, deveria ter dez links de transporte que seriam muito caros. Então, qual é a alternativa? Tem várias alternativas. Uma delas é a dos pontos de troca de tráfego. Há outras alternativas, como os data centers, onde fazem a interconexão, os operadores. pontos de colocalização, onde chegamos com a fibra, e tem outros operadores, e podemos fazer acordos, estabelecer acordos, mas concretamente, os IGPs, eles estão na região já faz muitos anos, mas nos últimos dois, três anos, tiveram um crescimento importante. Surgiram novos IGPs em países que não contavam com eles. O que são? São sites onde os operadores de rede fazem interconexão, tem outros nomes também. Em alguns locais, é PIT, ponto de intercâmbio de tráfego, que é a tradução de IGP, PTT no Brasil, ponto de troca de tráfego. Na P, usava-se antes. É principalmente uma infraestrutura usada, assim, uma infraestrutura compartilhada entre os membros para fazer a troca de tráfego. E aqui é importante o que assinalamos. Quem é que faz a troca de tráfego? Temos provedores de conteúdos, temos ISPs, temos... Podem existir também outras organizações com importante volume de tráfego, por exemplo, as universidades costumam estar nos pontos de troca de tráfego, sites de mídias. Não consigo enxergar os sites de mídias, bancos. Vamos para o anterior. É importante considerar que todos os participantes que têm conteúdos, que eles tenham seus dados guardados aí. Uma coisa que diferencia aos ISPs de espíritos privados é que tem vários sistemas autônomos fazendo a conexão. Não são apenas dois sistemas fazendo a interconexão, mas são vários. Um outro aspecto importante é o que consta aqui embaixo, é que o ISPs não precisa de uma rede de acesso e uma rede de trânsito ou carreira. Quando começam, muitas vezes, os projetos de ISPs novos pensam em oferecer conexão à internet nos membros. Essa não é a finalidade do ISP. O ISP não deveria oferecer conexão à internet, com exceção de alguns serviços que eles possam ter, como o route server de DNS ou algum site que ofereça algum serviço aos membros. Mas não deveriam dar trânsito aos sistemas autônomos interconectados no ISP. O ISP, sua função é interconectar redes e não oferecer acesso nem oferecer, ser um provedor de trânsito ou de carreira. Eles se conectam entre eles, mas eles não devem sair para a internet por essa via. Também não é um provedor de acesso, não vai oferecer conectividade aos usuários finais. O ISP é para fazer a troca de informações de roteamento e de tráfego entre as organizações membros do ISP. Próximo. Quais são as vantagens dos ISPs em comparação com outras soluções? O tráfego local é roteado localmente. Essa é a principal característica. Então, isso dá muito maior, mais estabilidade e resiliência ao roteamento. Os aplicativos vão reduzir a latência, os custos serão menores. Surge a possibilidade de que as CDNs se instalem nos ISPs. Por quê? Porque as CDNs referidas por Erica vão se instalar onde tenha muitos usuários finais. Então, normalmente, vão se instalar, colocar seus equipamentos usuários. As CDNs vão colocar o hardware, mas isso significa um investimento e eles vão fazer isso somente quando terão muitos usuários por trás. Lembram das redes que mostrávamos no início, as sideboard networks? Então, as CDNs vão ir para o ISP, que têm muitos usuários silver muito pequenos, as CDNs não vão estar interessadas nisso. Então, uma forma de interessá-las são esses ISPs, ou pontos de troca de tráfego, porque todos os operadores estarão conectados. Então, embora cada um separadamente não represente muitos usuários, todos eles juntos, sim, vão representá-los e gerarão maior interesse para as CDNs. Também o tráfego de uma região, de um país, de uma zona que não seja visto de outras regiões ou países, isso também é importante, até por uma questão de segurança, estabilidade da rede, porque não fazemos um roteamento por meio de outros sistemas autônomos para levar o tráfego local. A gente faz a troca localmente. Também a questão do sentido de comunidade, de introduzir novas tecnologias como IPv6, RPKI, é mais simples de um IXP, onde não, o IXP não é o link que se a conectividade com o IXP se cortar, ainda temos o link de trânsito para sair. Então, ainda podemos fazer coisas mais inovadoras. E a questão de comunidade eu destaco, porque depois de alguns anos de funcionamento, os IXPs começam a formar uma comunidade onde vão compartilhar problemas técnicos e de outro tipo e ajudam a nuclear os operadores que fazem parte desse IXP. se a gente for dar uma olhada nos custos, isso já referimos com o que falamos de transporte, mas a questão do IXP temos custos que são fixos. Tem o custo de transporte para o site do IXP, um operador que quer fazer a conexão para o IXP tem que fazer, pagar um custo por um link de transporte que é por capacidade, um giga ou dez gigas. É um custo fixo. Tem os custos de localização dos equipamentos, o hardware, vai ter que pôr o router para fazer a conexão, o custo de cross-connect, que também, e depois os IXPs tem o custo que é cobrado, uma taxa que é cobrada aos membros, eles, para poderem sobreviver, tem que ter um modelo de negócios que possibilite que não desapareçam. Então, para isso, tem uma taxa que é paga, procura-se que seja pouco, que não seja muito cara para que não impacte nos custos. Quanto ao trânsito, tudo está baseado no uso. Aqui neste slide, vocês visualizam o que eu estava referindo. temos custos que, na medida em que temos maior uso, começa a se justificar. Se a gente tiver um custo que essa linha onde vocês podem ler o preço, o valor do trânsito, na medida em que tenhamos maior tráfego do que isso, neste momento, vamos justificar a poupança de custos e não conectar o IXP. Se tivermos muito pouco tráfego, vai ser muito caro porque estamos pagando custos fixos. Então, o custo de um link de 10 gigas, se eu usar somente 500 megas, não vai ser conveniente. Agora, se eu estiver próximo de 10 gigas, 7 ou 8 gigas, então, eu já estarei nessa faixa de baixo da curva onde o custo do peering ou de conexão ao IXP se torna mais eficiente, é mais conveniente. Esse é o intuito, de alguma forma. Por que falamos sobre os custos? Porque, quando a gente vai fazer peering ou vai se conectar ao IXP, não vai pensar apenas do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, o que eu contei era muito bonito, mas se os números não fecharem, ninguém vai resolver se conectar. Então, por isso, é necessário que os custos fixos sejam o mais econômicos possíveis e que o tráfego que temos compense esses custos. Se eu vou me conectar na minha rede, na minha casa para o IXP, os custos vão ser muito caros. Agora, se eu for uma organização maior com muito tráfego, quanto os sistemas autônomos que estão interligados, então, aí vai fazer sentido. Então, a análise é essa. Quem está aí contra quem eu vou poder fazer uma conexão direta. Eu vou ter esses provedores, vou ter esses operadores de conteúdos, vou poder fazer o... diminuir os custos do trânsito IP e passar tudo pelo IXP. do ponto de vista técnico, como é um esquema básico de um IXP? Nós temos, assim, o que é mais básico, tem um switch, um computador e um router dos sistemas autônomos. Esse aqui é um esquema mais do que simplificado. Depois, os IXPs, na medida que vão crescendo, eles se tornam mais complexos, então, ao invés de um único switch, tem mais, tem vários equipamentos que operam em camada 2 com tecnologias novas. De camada 2 sobre camada 3, mas essa é a ideia básica, assim, da estrutura de um IXP. Os operadores fazem a conexão por meio de um switch de camada 2 e cada um deles tem seu router conectado aí. Ele pode estar no IXP ou na rede do operador e chegar com fibra até o IXP, mas essas são diferentes opções alternativas. O que é importante é que vocês possam observar que os operadores fazem a interconexão em camada 2 com o IXP. qual é o problema que visualizamos aqui? No slide anterior tínhamos quatro sistemas autônomos, mas se tivermos muitos sistemas autônomos e estou conectado em camada 2 para fazer peering, estabelecer sessões BGP, tem que fazê-lo em camada 3, tem que fazer um link BGP com cada um dos outros routers, dos outros operadores e se eu quiser redundância, eu vou ter que procurar dois BGPs configurados com cada um dos outros. Se houver um outro, vai ter que levantar um BGP contra todos os outros e tem que levantar contra o novo e o que se faz? Aí se passa, desculpe, caiu. o que eu queria explicar agora é como é que se resolve esse problema com os route servers, que são os servidores. Deixa eu ver se podem projetar novamente os slides. e aí Routes servers, quando queremos resolver o problema, o que fazemos é usar Routes servers em XP, onde o que fazemos é colocar um servidor, e as sessões se estabelecem com o Routes server, então cada sistema autônomo vai estabelecer uma sessão BGP contra o Routes server, e ele vai refletir o que recebe a todos os outros, é como um Routes refletor de BGP, mas neste caso é um BGP externo, são sessões de BGP externo. Então o sistema autônomo 100 vai mostrar as rotas e o Routes server replica a todos os outros, então com isso cada um estabelece uma sessão com o Routes server, e apreende as rotas de todos os demais, dessa forma fica mais simples. Então vocês poderão pensar o que vai acontecer com esse Routes server, é um equipamento enorme, não, de fato é um equipamento que o que tem que fazer é levar o tráfego de BGP, e ter as rotas, fazer um intercâmbio de rotas com todos os outros, mas uma troca de rotas, e vai ter que passar pelo switch, não vai chegar para o Routes server, ele vai passar entre o sistema autônomo 100 e o 400, vai passar apenas pelo switch, e o switch sim precisa ter uma conexão importante, mas o Routes server não pode, não precisa. Então o Routes server pode ser apenas um servidor que roda de outra forma, tem Routes servers que vamos ver que funcionam por software, e o servidor não precisa ser um servidor extremadamente caro, só tem que ter suficiente memória para suportar as rotas de BGP, porque muda a informação, faz a troca de informações, mas não encaminha pacotes. As vantagens são muitas, e uma das principais é que tem que implementar políticas de filtragem, e com os softwares que já existem, podemos fazer filtragens que possam prevenir problemas de configuração, Routes leaks e problemas de RPKI, RER, etc. Aqui tem dois exemplos muito usados de Routes server, o primeiro... É uma ferramenta de XP Manager, que é um sistema que está sendo muito usado nos IXPs novos da região. Nós estivemos trabalhando em conjunto com o LACX e o Internet Society do LACNIC, para apoiar os IXPs novos na implementação desses sistemas, para organizar o seu tráfego e também a administração dos membros desse IXP. Este software, os softwares o que fazem é produzir a configuração para ver algum outro sistema de BGP por software, implementa uma série de características, das características que mencionamos. Finalmente, a interconexão, além de ser com o Routes server, que é um acordo multilateral, onde cada organização se conecta com o Routes server, pode ter dentro do XP, pode haver acordos privados particulares, onde o sistema 200 e o 400 podem ter um acordo de se interconectar de forma privada, o BGP, e não precisam passar pelo Routes server. Aqui está a definição do que é um acordo bilateral e um acordo multilateral, ou bilateral. Duas organizações entraram em um acordo, estabelecem um BGP entre elas, no multilateral já é feito com o Routes server, como eu disse. Aqui temos algumas referências dos cursos de campus, do campus do LACNIC, e algumas RFC sobre Routes servers. Não sei se vocês têm alguma pergunta até agora. Vamos deixar um espaço para perguntas. Há microfones na sala. Se quiserem fazer perguntas, se levantam, vão aos microfones e façam suas perguntas. E se houver perguntas, por Zoom, também podemos ir respondendo. Vamos primeiro responder. A pessoa que está aí no microfone, será que pode ser habilitada? Acho que já foi habilitado. Bom dia, Guilhermo. Bom dia, Erika. Obrigado pela... Apresente-se com o seu nome e a sua organização, por favor. Eu sou Carlos Anabria, sou o manager do FID Bolívia. Guilhermo e a sua organização, por favor. Vocês podem comentar um pouco sobre isso? Muito obrigada. Muito bem. Quanto a isso, na verdade, é uma discussão eterna. Há diferentes modelos. Não há uma só solução para tudo isso. Há IXPs que só permitem o acordo multilateral. Há IXPs que permitem as duas coisas. E há IXPs que forçam o multilateral. Há também os que permitem bilaterais e outros que não. Por quê? A verdade é que os membros do IXP muitas vezes têm diferentes necessidades. Então, em geral, os operadores pequenos são beneficiados pelo acordo multilateral porque se conectam com todos. Mas pode haver operadores grandes que queiram ter acordos bilaterais porque têm muito tráfego entre eles e aproveitam que estão conectados ao IXP e estabelecem um link PGP aí, lá, e começam a ter o seu tráfego circulando pelo IXP. Isso lhes traz benefícios, mas é algo que cada IXP deve definir entre seus membros. Normalmente, o IXP precisa beneficiar, deve beneficiar os seus membros. E os membros devem se sentir beneficiados pelo IXP, senão eles vão se desconectar. Então, é preciso discutir isso entre os membros do IXP e tomar uma decisão que não prejudique ninguém, que seja melhor para todos. Costuma acontecer essa discussão e há exemplos para ambos os lados. Então, é uma coisa que deve ser discutida no IXP. Mas tem sentido, faz sentido, por exemplo, ter acordos bilaterais porque os operadores grandes muitas vezes procuram isso para trocar quando tem muito tráfego entre os sistemas autônomos. Então, assim, eles se interconectam usando a rede do IXP. Vamos, uma pergunta do chat, depois novamente a sala. Temos uma pergunta do Luiz Arrojo, pelo bate-papo daqueles que estão conectados remotamente. A pergunta é, esses Browse Servers são no uso exclusivo de IXPs ou podem ser usados por ISPs também? É uma pergunta interessante. Os Browse Servers normalmente estão focados principalmente nos IXPs porque eles lidam com BGPs externos. Uma rede de um SP, como é só um sistema autônomo, isso seria feito usando um BGP interno. Então, nesse caso, o que usamos é um router reflector, por exemplo, no BGP, um refletor em vez de um servidor. Mas podemos usar servidores de rotas, não com esses softwares, mas, por exemplo, um BGP por software, a partir de um equipamento para injetar rotas dentro do meu sistema autônomo com BGP interno. Mas eu não sei se faz sentido se meter com esses softwares porque eles estão preparados para outra coisa. Mas podemos usar PIR, por exemplo, OpenBGPD ou FDR, eventualmente. Não seria o mais aconselhável, mas BIRD ou OpenBGPD, sim, para implementar um serviço de BGP por software, para injetar as rotas para anunciá-las a todos os roteadores da minha rede. Então, eu gero as rotas aí, nesse lugar. Eu não estou gerando as rotas nos roteadores, mas a partir de um servidor central, de onde eu controlo os anúncios feitos na minha rede. Esta é uma solução bem comum. Microfone na sala. Bom dia. Eu sou Juliana Latorre. Faço parte do programa de caros, becários e bolsistas do LACNIC, aqui no norte do Calca, num projeto. Acho que na quinta-feira temos uma sessão. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu tenho uma dúvida. Isso que você nos conta sobre o Route Server. Trabalha um protocolo proativo ou reativo para preencher suas listas de roteamento? Podemos trabalhar nos dois tipos de protocolo? Como funciona isso no contexto de uma rede ad hoc ou de alta mobilidade? Se os links não são confiáveis? Como garantimos o preenchimento das tabelas de roteamento de uma forma eficiente? Na verdade, isto está pensado para IXP, então o Route Server vai estar em uma rede local. E as conexões são Ethernet. Podem ser via Ethernet ou algo parecido. E tudo está conectado localmente e não deveria cortar-se essa conexão. O Route Server gerencia as sessões de BGP contra os membros do IXP. Então, por BGP vai aprender todas as rotas e se algum membro se desconecta, vai deixar de aprender essas rotas e já não vai chegar aí. Mas é basicamente isso. Não se pode traduzir uma pergunta se a pessoa não faz no microfone. Quando alguém se desconecta, o BGP percebe imediatamente e elimina essas rotas da tabela de roteamento. Temos outra pergunta. Estão me ouvindo? Lembramos aos participantes que estão acompanhando remotamente. Para fazer as suas perguntas e comentários, podem usar o painel de Q&A do Zoom. Indica L8 através do chat. Diz, bom dia. Aqui sou Elias Majorga Velázquez do grupo CocaVision do Equador. A minha consulta é Que incidências, erros mais comuns, se vocês podem mencionar os três primeiros, digamos, na lista, surgem quando fazemos peering de forma bilateral? Quais são as incidências ou erros mais comuns? Vamos deixar isso para a segunda parte da apresentação, que é justamente quando vamos falar sobre todos esses assuntos. Vamos à última pergunta, aqui da sala mesmo. Bom dia. Carlos Parra. Trabalho para a empresa Renet, na Venezuela. E a minha pergunta é Levando, tendo na nossa plataforma CDNs como Meta, Netflix, o que esses sistemas nos ajudariam? Esses sistemas de route server nos ajudariam? Ou o XP que vocês mencionaram também? Isso nos ajudaria a fazer o peering contra outros provedores da mesma localidade? Ou qual seria a utilidade? Em que nos ajudariam? Na verdade, os route servers estão pensados para IXPs. Quando você tem CDNs na sua própria rede, você não teria benefícios nenhum. Então, o route server vai servir para organizar o tráfego num IXP. É muito específico para IXPs. O que eu dizia das CDNs é que muitos operadores pequenos não conseguem que CDNs maiores, como Google, por exemplo, não me lembro quanto está Google pedindo, qual o mínimo que pede de largura de banda para se conectar, mas, por exemplo, um link de 10 gigas. Então, os operadores pequenos não terão esse tráfego contra Google, mas se você tem um lugar centralizado, os 10 operadores pequenos, talvez aí tenha sentido que o Google faça um peering contra os IXPs ou instale suas CDNs, porque concentra o tráfego de vários sistemas autônomos que, quando o Google mede, mede esse total, ele vai dizer, tá, eu tenho esse sistema autônomo A, B, C e D que somam 5 gigas. Não é o que eu quero, mas está perto. Então, podemos fazer um acordo e assim é como vem funcionando em muitos dos IXPs, os caixas, os operadores de CDNs, instalam suas memórias caixa aí, motivados pelo crescimento que esperam que o XP vai ter. Muito bem, temos outra pergunta de um participante remoto. Bom dia, Henrique Ávila, da Global Fibre Peru. Posso implementar um Route Server para poder receber todas as rotas da internet dos meus ISPs e anunciar full routing aos clientes que me peçam isso para não depender de equipamentos muito grandes e caros na borda da nossa rede? Bom, vou reiterar o que já disse. Os Route Servers estão pensados basicamente para IXPs, não ISPs. Mas se vocês têm um servidor que anuncia rotas, é preciso ver por onde o tráfego está passando, porque se o tráfego, se não é um IXP, o tráfego na certa vai passar através do servidor. Isso não é o que nós queremos. Vamos continuar com a apresentação, se não, não chegamos no tempo. E depois, no final, talvez tenhamos tempo para mais perguntas. Vamos ver agora a questão da segurança no roteamento relacionada com o que vocês perguntavam sobre que tipos de incidentes ou erros podem surgir. Há dois problemas básicos de roteamento que têm a ver, um com o sequestro de rotas e outro é o vazamento de rotas. O sequestro de rotas é a ação de anunciar prefixos aos quais não estamos autorizados para anunciar. O que pode ser um erro da operação ou pode ser algo inicial. Não necessariamente um sequestro de rotas, é algo intencional. Muitas vezes são erros de operação. Em que consiste? Vocês sabem que o BGP não tem controle sobre quem origina um prefixo. Qualquer sistema autônomo pode originar um prefixo. Não há um controle. Ah, este não pertence ao sistema autônomo. Não é assim. Podemos, do sistema autônomo, gerar um prefixo. Vamos supor que o cliente, que é um celular ligado ao sistema autônomo 65501, quer chegar a esse prefixo 2001, de DB8.0.0.0.20. Como vai fazer para chegar? O cliente está conectado com o default ao seu provedor da internet. Isso pode ser um cliente doméstico, residencial. Vai mandar o seu tráfego ao sistema autônomo 65501. 65501 vai ter... As duas redes que estão aí, na 2001, DB8, termina em 040, através do 65502, 65510. Porque liga dos 510 e do 510, aprende pelo 510, ou por BGP. E a outra rede que aprende de baixo, 65509, ou 65501. Então, normalmente, o cliente o que vai fazer é mandar o seu tráfego ao sistema autônomo 65501. Esse vai ver a primeira rede que tem aí, e vai mandar para o sistema 65502, que, por sua vez, tem a mesma rede na tabela de roteamento, e vai mandar a 65510. Todos têm a mesma rota. Esse é o processo normal. O que acontece se o 65509 começa a anunciar esse prefixo, 2001, DB8, FF00, mais específico, anuncia um barra 48? Se não houver controle, o 65502 vai simplesmente aceitar o prefixo. Se tiver implementado esse prefixo, vamos supor que o 65502 só implementa filtro para o sistema autônomo. Então, diz, eu vou permitir tudo o que o 65509 anunciar. 65509 começa a anunciar esse barra 48 e passa a tabela de roteamento 65502. E o 65502 anuncia 65501. E se também aceita o anúncio, instala na sua tabela de roteamento. O que vai acontecer quando este encaminhar pacotes ao 2.2.20? Vai usar a rota mais específica, e a rota mais específica é o 48. Então, aqui vai acontecer um sequestro de rotas. O sistema autônomo 65509 está desviando o tráfego com uma coisa muito simples, que é a publicação de um anúncio mais específico. O que ele vai fazer com isso? Nós não sabemos. Pode ser que eu queira me conectar com o banco, em vez de ir para o 65502, estou indo para o 509. Eu poderia ter uma página falsa do banco aí e pegar esses dados da pessoa. Ou poderia rotear novamente o tráfego para a internet, analisá-lo, inspecioná-lo, etc. Esse é o sequestro de rotas. Um outro caso são os vazamentos de rotas, ou route leaks, que têm a ver com o que dizíamos hoje no início. Quando temos um peering, vamos supor, entre 65, 536 e 537, tem uma relação de peering. Nenhum deveria passar, o que aprendem entre eles não deveriam passar para cima, que é, digamos, o provedor superior 65511. Digamos que é o provedor de trânsito de ambos. O que eles aprendem entre eles não deveriam passar para cima. O 65503 anuncia 2001, DB810, barra 40, e aprende 2001, DB820, barra 40, do 65537. E cada um anuncia o seu prefixo para cima, mas não do outro. Se o 65537 deixar passar o barra 40, que aprende do 65536, há um vazamento da rota. É muito comum que aconteçam esses vazamentos na internet. Então, que problema temos aqui? O tráfego que vai para o sistema autônomo 65536 poderia estar passando pelo caminho mais longo. Isso tem muitos problemas. Por um lado, há uma congestão dos links do sistema 537, usa o 537 para passar em um tráfego que não deveria passar por essa rota. Então, novamente, isso pode ser analisado, inspecionado, processado, com outros fins. Incidente de segurança. Este slide eu deixo para vocês vejam. Mostra um pouco como vai caindo, como vem baixando ou caindo os incidentes de roteamento nos últimos anos. Um pouco como consequência da adoção de medidas de proteção. Aqui, neste slide, o slide é do Manners. O que mostra este slide é que continua a ocorrer grande quantidade de incidentes de roteamento. O impacto é menor, porque mais de 70% dos incidentes foram detectados por menos de 20 peers BGP. Foram detectados quem reúne os incidentes no âmbito global. Então, de fato, as consequências são menores, abrangem menos de 20 peers, então se pode parar mais rapidamente. Em anos anteriores, este número tinha um impacto bem maior. Aqui, na medida em que aumentam os números, é pior, porque tem impacto em mais sistemas autônomos. Então, quando tem um incidente, é detectado mais a atingir menos sistemas autônomos do que antes. O que podemos fazer para mitigar os incidentes? Podemos aplicar uma série de boas práticas no Manners. Não vou falar muito sobre o Manners, mas o Manners é um conjunto de recomendações para operadores que têm várias partes, principalmente, mostrações que os operadores devem tomar para... medidas que devem tomar os operadores para evitar esses problemas. Não é filtragem, anti-spoofing, coordenação no âmbito global entre os operadores, com dados de contatos atualizados, para que, quando ocorra um incidente, possam entrar em contato rapidamente. E o outro é a validação global, que é do que vamos falar agora um pouco. Também há programas específicos para XPS e CDNs. Assim, ligado ao que já mostrávamos dos links, o que deveríamos anunciar e o que não. Como assinalamos, temos links de peering e links de trânsito. Então, suponha que o cliente do 65501 está anunciando uma rota, para onde está certo que ele faça esse anúncio, para onde está errado. O 65501, se ele é um cliente do 65501 para a internet, para o trânsito, vai ter que anunciá-lo, sim. E para o peering também, se tivermos um peering, também vamos querer que as redes de nossos sistemas autônomos também sejam anunciadas à organização. Agora, o 65502 não deveria anunciar o que ele aprendeu para seus links de peering ou para outros links de trânsito. Então, esses dois estariam errados. Por sua vez, se eu aprendo de meu link de trânsito, o meu provedor de internet me anuncia rotas, para onde vou anunciá-las? Para os meus clientes, para eles que têm um BGP comigo para receberem essas rotas, não deveria anunciá-las aos links de peering. Isso é fundamental. O que eu aprendo de meu provedor de trânsito, eu não mando por peering. Ao mesmo tempo, o que eu aprendo por peering, eu anuncio aos clientes, mas eu não anuncio nem ao trânsito nem a outros peering. Estas regras são, de certa forma, a chave para evitar os leaks ou os vazamentos. A pergunta, neste caso, eu posso colocar filtros, estabelecer quando vou fazer anúncios. Agora, como é que eu sei o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que anunciar? Se eu estou no 65501 e configurei um peering com o 65502, o que eu tenho que aprender do 65502? O que o 65502 me ensinaram, me mostrem tudo. Já vimos que isso traz problemas. Então, e se ele tem alguma coisa por trás, o 65502 eu tenho que aprender? Eu não sei. Então, como é que eu faço? Tem duas formas. Uma são os IRRs e outras é o RPKI. Internet Routing Registries ou RPKI. Como falamos, o BGP não tem mecanismos que possibilitem a verificação, então é preciso consultar fontes externas. Então, os anúncios BGP, eles podem ser consultados nos IRR, que são umas tabelas que existem já faz muitos anos, na década de 90, que eles existem. Os sistemas autônomos registram aí as redes que vão anunciar com seu sistema autônomo. Outros podem consultar quais redes vão anunciar, o 65502, e você poderá visualizar quais são elas e vão configurar os filtros de entrada. O LACNIC tem o IRR. Esse aqui é o esquema de como a informação, as informações, o IRR, como usar as informações, como falamos neste exemplo, onde eu não sabia o que eu tinha que aprender de 65502, eu posso gerar um route map, desculpe, não é um route map, eu posso gerar um S7 no 65502, que é uma espécie de objeto que vai listar os sistemas autônomos, um conjunto de sistemas autônomos. Se eu, no 65502, eu vou listar meus sistemas autônomos aos quais eu vou dar trânsito, o sistema autônomo 65502, AS de trânsito, e os membros. Então, o 65501 vai poder saber que os sistemas autônomos aos quais o 502 da trânsito são estes três ali listados, então pode configurar seus filtros de entrada. Isto pode se fazer também de forma automática com softwares. Por exemplo, estas ferramentas BGPQ3, BGPQ4, com estes comandos que vocês visualizam, eles geram diretamente listas de acesso com todos os sistemas autônomos listados no S7. Esta é uma das formas, isto é muito comum, quando as CDNs, por exemplo, Google, Netflix, estão pedindo estes tipos de S7, e que vocês façam o registro. Depois eu vou deixar com vocês um link com mais informações sobre isso. Tem um artigo no LACNIC Labs, onde vocês podem ler para ver o que você fazer quando levantam um peering com o Google e tem que gerar um S7 e querem ver o IRR. Aqui temos a documentação. A outra forma é usar RPKI. RPKI, monta uma infraestrutura de chave pública para associar certificados com os recursos delegados pelo LACNIC. Quando o LACNIC outorga as organizações ISPs, ou usuários finais, também outorga um certificado digital que comprova sua posse disso. Para que é usando isso? Os certificados são uma associação, uma série de chaves públicas e privadas com recursos, neste caso. E as organizações que receberem os recursos IP do LACNIC, IPv4 e IPv6 vão poder assinar estes objetos, denominados ruas, que possibilitam definir o sistema de origem para nossos prefixos. É semelhante ao IRR, mas é assinado digitalmente e, portanto, do ponto de vista da segurança é muito mais robusto. Só tem delegado o prefixo, um prefixo IPv4 e IPv6. Apenas quem tem esse prefixo delegado ou atribuído vai poder fazer esse ROA. Por outro lado, todas as informações são públicas, são copiadas em repositórios. Vamos ver mais tarde no laboratório e vamos ver como podemos acessar esse repositório e como acessar as informações. Quando você tem todos os ROAS tem um update de IPv6. A gente pode contrastar esse update, essa atualização com o ROA e verificar que o anúncio esteja certo. É uma verificação externa contra bancos de dados externos das informações que recebemos via IPv6. Essa é a validação de origem. Aqui estão os repositórios que estão no LACNIC em cada um dos registros regionais. vocês instalam um software, um caixa valerador, se traz o repositório, alimenta os routers e os routers quando recebem as atualizações de BGP vão poder verificar, contrastar com esse banco de dados essa informação. Quando os routers tiverem os caixas, os ROAS são assim, tem um prefixo de extensão, extensão máxima, de desagregação e o sistema autônomo de origem. Pensem que vão ter centenas de milhares de ROAS, os que tem, não sei quantos tem na tabela de ROAS, mas vão ter em torno de 100 mil ROAS. Isso vai alimentar, vai gerar um validador, vai alimentar o router e quando ele receber um update de BGP vai ter uma tabela com a qual vai chegar. Se recebesse o prefixo 200, 0, 112, barra 25, estaria errado, porque estou falando que a máxima extensão é 24. se eu recebesse barra 24 ou barra 22, mas que o sistema autônomo de origem de 65, 502 ou 503, também estaria errado, porque eu estou falando aqui que o sistema autônomo de origem é 65, 501. Quem fala isso, isso é quem tem o prefixo 200, 0, 112, atribuído ou alocado pelo LACNIC. A organização que recebeu esse prefixo do LACNIC tem que gerar o ROA com essas informações. Depois, todo aquele que falar BGP vai poder verificar se ele vem de um outro sistema autônomo ou não deveria ser aceito. Então, temos um estado de validade que pode ser válido, não válido ou não encontrado quando não tem o ROA, que é o caso mais comum. Vamos parar por aqui. temos um coffee break e então vou fazer alguns anúncios antes de sair para o break, mas vamos continuar depois do break com mais BGP e RPKI na prática que vai ser comentado por Erika. Agora temos uma pausa de 30 minutos, voltamos às 11h30, horário local, convidamos vocês para o stand do LACNIC onde podem fazer perguntas sobre o campus do LACNIC. Todos esses assuntos que estamos estudando são estudados também no campus do LACNIC, o sistema online de capacitação do LACNIC. E aí está à sua disposição e tem cursos de RPKI, tem cursos de IPv6, etc. e convido vocês a conhecer mais sobre isso e convidamos vocês para se conectarem às 11h30 ou 16h30 UTC para quem está conectado via Zoom. Muito obrigada. e aí o LACNIC. E aí o LACNIC. E aí o LACNIC. E aí o LACNIC.